Olá, bem-vindos a mais um episódio de Bread Edge. Ora, há aqui um erro. Porquê? Aqui para a tinta. Aqui ela está. Aqui. Aqui diz que eu preciso de tinta e conduza. Tinta abaixo de chumbo. Ora, eles aqui cometeram um erro de tradução. Não é conduza, mas sim chumbo. Porque em inglês é... Precisas de tinta, precisas de lead. Ora, lead, trazido para português, neste contexto, é chumbo. Eles cometeram conduza. Portanto, um erro. Ora, vamos lá procurar então chumbo. O que eu preciso... De fazer... Oxigênio. Porque eu tenho que ir à procura de chumbo. Preciso de baterias. Preciso de baterias. Preciso de baterias. Preciso de baterias. Bye-bye. Oh, o que eu preciso? Já que eu venho buscar mais, peraí, eu já te digo. Peraí, eu já te digo. É neste episódio que a gente se vai aventurar um bocadinho mais longe. Vou guardar aqui algumas coisinhas. Ora, guardar. Isto, 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 isto. Isto, 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 isto. Pronto, vamos lá buscar aquilo. Pronto, vamos lá. Aqui. Agora tenho três. Tchau, tchau. . 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 Amém. Não vejo mais caixotes. Amém. 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 Deixe. Bem, vamos lá Então Aventurar-nos só um bocadinho mais longe Aqui lá onde tem o fogo Eu não sei o que precisa do fato Do fato novo Aventurar-nos só A cemetery of rescue shuttles The evacuation zone is very close But the amount of debris is far from encouraging Epa Aventurar-nos só Aventurar-nos só Aventurar-nos só Aventurar-nos só Trish Aventurar-nos só 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou utilizar aqui as estações Vamos lá então Vamos ali outra vez Meto uma estação aqui pelo meio O que é isso? 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 O capacete 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 O capacete